Tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Aplausos Gola, bola no gramado. Anselmo. Mike. Procurou alguém ali na frente. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Toque pelo alto. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Meteu o pico nela, o goleiro. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada entre a marca. A batida. Pegou mal demais. Parabéns. Não é fácil ter um gol tão feito como esse. Está tentando abrir espaço pela direita. Mike. A metida de bola. Vem a batida. E a defesa afasta a bola. Lançamento por entre a defesa. Meteu a bola para frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Lá vem o contra-ataque. Acabou com a festa do ataque. Ele avança em direção à área. Passe para frente. Jorginho. Pegou bem na bola. Valeu. Estava em posição boa. Tinha espaço. Calma. Tranquilidade. Muito perde um gol desse. Jogou a bola lá para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. E agora uma grande chance para o Tchucco. Gol. Foi um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O goleiro, 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 o goleiro. Foi um golaço. O CRB saiu na frente. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola para fora. Aí não. Tem que jogar lá para fora. Ah, vem a batida. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Olha o lançamento. Marcinho Cruzan. Aí não, tem que jogar lá para frente. Fim do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho de justificando a vitória. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola já está rolando mais uma vez. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Tirou dali e acabou com a pressão. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Chegou de cabeça para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu um bico nela, lá para frente. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Vem o passe. O goleirão mandou lá para frente. Mandou a bola para o ataque. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Jorginho. Chutão para frente. Abriu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Parece que é tarde, né? Mas pelo menos... Ih, rapaz, agora complicou para eles. Mandou lá para o ataque. Ele estava esperto no lance, hein? A posição é muito... Vem a batida! Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, visão do jogo também. Só faltou se até o passe. O time só precisa controlar o jogo até o fim. O juiz Olu para o relógio e encerra a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo!